Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, vocês vão ficar belíssimas com o meu trabalho. Você está na pré-adolescência, né? Já estou vendo que está naçando umas espinhas e cravos. E você já está na adolescência. Vamos depilar o seu busto também. Então, vocês querem começar com o quê? Fumaçagem, depilação, máscara. Acho melhor a máscara. Eu vou deixar tudo em sua mão. É verdade. Ela que é profissional aqui. Ok. Então, eu vou começar com as máscaras. Está bem aqui. Qual é o nome da sua secretária? Craudete. Craudete! Oi! Aqui o copo. Craudete! Obrigada. Então, Cláudia, eu vou começar com vocês. Não importa o projeto? Então, tá bom. Primeiro, eu vou começar a prender os cabelos. Obrigada. Agora, eu vou começar com a folha. Pronto! Eu vou comer diferenças com aqueles que vocêerus. 다가 eu vou passar por ali no fiancante. Vai usar uns cabelos efeimos。 Além do país do país. Eu não faço isso. Você tá sujeitando? Esse aqui é parecido no YouTube assim. Deixa eu ver. Não dá zumo nisso não. Olha o cabelo dela. Chega, chega. Chega, chega. Tá ótimo. Pode fazer escolha. Você vai ficar 20 minutinhos com o pepino e com essa máscara. Você vai ficar 20 minutinhos com o pepino e 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 com o pepino. E aí. Eu não vou ficar 20 minutinhos com o pepino e com o pepino. A dezena da casa de foliação nas mãos. Agora a dezena da casa. Que é só um goleiro na casa. Que é só um goleiro na casa de um paço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, é bom. Você e o bem você pode me assinar no barco. Os seus paços estão passando no barco. O outro. Cabeu? 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 Ai que lindo Cabeu Cabeu Aiai Aiai Cabeu Ok Acesta Cabeu Ii Entrei Amor ungu Eu não usei essa boca mãe Meninas, muito obrigada E eu convido vocês a vir aqui de novo no SPA Para a sala de massagem Vocês não experimentaram Porque as máscaras deram muito trabalho Mas no final Vocês ficaram lindas Sujou um pouquinho a mão O roupão sujou, mas valeu a pena Muito obrigada por terem vindo Ótimo Tchau Hoje eu vou pôs Elas me deram trabalho Minha secretária até já foi embora Que pele Agora eu vou ver O momento de Que pele Vamos juntos nessa festa Divertida de criança Vamos realizar sonhos Tornando realidade Acesse Se inscreve E venha brincar Tornando realidade Sujou e Gigi Não sei o que de fim Vão te levar Vão te entregar A chave da alegria A chave da alegria A chave da alegria Vão te levar Vão te levar Vão te levar Vão te levar Eu acho A chave da alegria Minha vida não Vão te entregar A chave da alegria Tá Tá tudo gravando, Gigi? Ação 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 Legenda Adriana Zanotto